Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste domingo na PACA, que é a penitenciária Francisco Floriano de Paula, no distrito de Vila Nova Floresta. É a zona rural aqui de Valadares, né? Um detento de 28 anos, ele ficou ferido. O Miguel Brás tem detalhes pra gente dessa ocorrência. Você vai me contar, Miguel, por favor. O Miguel já falou comigo aqui hoje? Falou, não? Falou? Já falou. Já te cumprimentei. É, Miguel, porque eu tô aqui. Só fala morte, morte. Minha cabeça tá estourada. Pois bem, Nico. Não, sem nenhum problema. Boa tarde de novo. Olha só, este caso lá na PACA foi no último fim de semana, como você já mencionou aí, ou melhor, foi ontem à noite. E segundo o boletim de ocorrência, um agente penal foi acionado no pavilhão 3, após outros detentos falarem que um detento estava ferido na cela 36. Portanto, o agente foi para o local e encontrou o homem de 28 anos com a marca no pescoço e o corpo ensanguentado. Foi providenciado o socorro. O detento foi encaminhado para o hospital municipal aqui de Governador Valadares. Ainda de acordo com o relatório policial, dois detentos de 21 e 31 anos se apresentaram como autores da tentativa de homicídio dentro da PACA. Porém, o boletim de ocorrência não deixou claro qual foi o objeto utilizado nessa tentativa de homicídio. Portanto, os dois homens foram encaminhados também para o hospital, como é protocolo, e em seguida para a delegacia de polícia civil. Agora, um caso, agora um inquérito será instaurado para apurar essa tentativa de homicídio aqui dentro do sistema penitenciário em Governador Valadares. A penitenciária, né Miguel, onde não pode entrar arma, não pode entrar nada. Aí a pessoa pega um pedaço de cano e transforma em arma, pega um pedaço de marmitex e transforma em arma. É uns negócios loucos. Misericórdia. Obrigado, Miguel!